Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos fazer juntos aí o download do emulador DuckStation, tá? Me deu vontade de experimentar esse emulador, confesso que é a primeira vez que eu vou utilizar ele então vamos fazer o processo junto aqui, resolvi criar o vídeo né, pra ficar mais natural possível um tutorialzinho aí, tá? Então vamos lá estou aqui nessa página de download, vou deixar essa página aqui na descrição pra vocês clicarem, vocês vão clicar aqui e aqui a gente tem a opção download que é essa opção aqui, ó, a gente vai clicar aqui, né? Então aqui a gente tem três opções, temos Windows, Android e outra plataforma, a gente vai clicar aqui na opção Windows, tá? que é onde a gente vai instalar, vai ser no Windows, tá? Aqui pessoal ele pede pra instalar aqui o VC mais mais, runtime e deixa eu ver aqui e já tem o download do emulador bom, primeiro, eu não sei se isso daqui já está instalado no não sei se é algum pacote de pacote do Windows talvez já esteja instalado, vou pular essa parte aqui se depois não der certo a gente volta aqui e instala, tá? então vou clicar aqui direto na opção download Duck essa opção aqui beleza? vou clicar aqui pra salvar beleza? 17 MB o arquivo aqui, ele é bem ele é pequeno então não vai demorar muita coisa beleza pessoal? ele já terminou a instalação deixa eu ver aqui mostrar na pasta quer dizer, não terminou, né? agora que ele terminou ah, beleza deixa eu ver como é que ele está aqui eu não sei se ele já é um pacote que você executa e ele já e ele já já roda ou se é um pacote de instalador, vamos dizer assim bom, deixa eu copiar escolher uma pasta aqui pra gente jogar ele, vou clicar aqui na minha pasta eu tenho uma pasta exclusiva de games aqui, né? e também de emuladores deixa eu ver que eu acho que eu vou colocar aqui vamos criar uma pasta aqui duckstation duckstation beleza? vou jogar aqui dentro e vou extrair agora vou extrair aqui com o inhar tá? vamos lá extrair então essa pasta zipada agora a gente já pode apagar ela, né? pra não ficar ocupando espaço duas vezes e vou executar aqui beleza aqui ele pede pra deixa eu ver o que ele está pedindo aqui ahm nenhum jogo no formato super suportado foi encontrado por favor adicione um diretório com jogos para começar beleza? então a gente já tem um diretório aqui adicionar um diretório do game beleza, vamos lá vamos aqui no F beleza beleza pct, rums, ps1, pt, br selecionar pasta você gostaria de escanear o diretório? sim nossa, ele achou só dois, só não entendi não entendi tem mais na pasta mas será que ele mostrou todas as regiões, todos os tipos bom não sei por que motivo ele mostrou só dois embora tenha mais lá mas vamos dar um executar aqui pra ver reset playtime vamos ver falhou em carregar a bios ah tá, beleza então vou ter que no bios image found for ntsc japan region então a gente vai ter que colocar uma bios aqui né vou criar aqui uma pasta bios né criei uma pasta bios aqui que que eu vou fazer bom pessoal, dou uma pesquisada eu caí nessa página aqui se funcionar eu vou deixar também na descrição do vídeo simulation.gametechwiki.com index.php emulator underline files beleza vamos clicar aqui em playstation tá aqui ó bios files bios crash mantequist bios files que eu vou clicar aqui ah tá ps1 bios eu não sei se vai funcionar porque vamos ver o que que tem aqui tá ah tá aqui ó mis col e ele tem um monte de arquivos aqui ele tá doido rapaz algum desses aqui vai ter que funcionar né mas não é possível bom vou pegar essas pastas aqui ó vou copiar aí eu vou deixar só isso aqui beleza vamos ver se ele vai alterar alguma coisa bom primeiro vamos mudar aqui tá diz que não achou tá vamos aqui sistemas start bios não ainda fui aqui na bios vamos ver aqui refrescar lista engraçado aqui vamos ver é de games duckstation bios tem um misc aqui não foi beleza também não foi também não foi também não foi bom aqui não apareceu nada então eu acho que aqui eu vou colocar no misc aqui pra ver selecionar beleza beleza tá deixa eu ver se ele deixou tá bios misc beleza agora a gente vem na opção start bios opa mudou alguma coisa opa 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 um 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 bom alguma coisa fez vamos ver aqui agora carregar um jogo aqui pra ver start file resume power off cadê aquela listinha de jogo agora game list scan for new games bom aqui a gente tem a opção change disk from file from device from game list vamos ver aqui ah tá puta nooo oi oi bicho velho e agora vai só não sei porque a logo ficou verde aqui não sei se trata-se de algum bug ou coisa assim aí ó começou tá rodando pessoal uma coisa que eu reparei aqui pessoal que ele rodou esse jogo que ele rodou um pouco bugado não sei por que motivo né e vamos tentar descobrir aqui porque que ele tá rodando bugado bom antes de mais nada agora vamos configurar os controles aqui né vamos lá ah tá eu esqueci de mostrar pra vocês onde é que vai né configurações aí vocês vão em controllers é que a gente tem a opção controller port 1 analog controller vamos colocar aqui ó que ele tá no analógico né a gente pode escolher o tipo de controle né que é o controle do playstation vamos colocar aqui no digital controle que é aquele controle mais simples botõezinhos né que não tinha ali os os controlinhos de analógico então aqui a gente tem a opção de pad né que no caso seria esses botõezinhos aqui ó vamos lá pra cima é já tá configurado aqui nas flechinhas aqui do teclado pelo que eu percebi aqui tá aqui no L1 ele tá no no Q né e aqui no L2 ele tá no 1 e aqui ele tá no E aqui ele tá no 3 E3 eu prefiro mudar isso aqui tá eu prefiro colocar o R1 eu prefiro colocar o D e o L1 eu prefiro colocar o C o R2 eu prefiro colocar o S e o L2 eu prefiro colocar o V então é só clicar aqui tá ó o Select eu quero a barra de espaço ele já tá aqui na barra de espaço mas ó clicou aqui ele vai mudar a forma aqui você clica a barra de espaço ele coloca aqui ó Space aqui ele está no na flechinha né a esquerda ali que você usa pra pra apagar as letras eu acho que é isso eu até preferi colocar no Enter acho que eu vou deixar aqui aqui a gente tem os botões o Triângulo o Quadrado o Círculo e o X nesse caso eu prefiro colocar aqui o Quadrado eu prefiro colocar no A o Círculo eu prefiro colocar no X o Triângulo o Triângulo eu prefiro colocar no S e o X eu prefiro colocar no X mesmo do teclado aqui combinou deu até certinho aqui então é basicamente isso aqui tá aqui não tem opção de salvar deixa eu ver aqui novo Profile Load Profile deixa eu ver se tem opção de salvar o perfil aqui porque daí fica mais fácil parece que não tem tem que carregar perfil bom se tem que carregar perfil tem acho que é em novo perfil vou colocar aqui teclado beleza então tá aqui bom basicamente os controles é isso aqui beleza vamos dar um um Enter na verdade foi o Enter que ele foi bom já estou aqui usando o teclado vamos lá embora ali a introdução estava bugada parece que aqui ele está normal parece ah não eu configurei aqui o pulo errado o pulo era para ser no Z e ele está pulando deixa eu voltar aqui o pulo na verdade era para ser no Z deixa eu ver o que foi errado triângulo S tá o quadrado A o X no Z ah tá o círculo no X isso agora acho que ficou certo agora eu não entendi porque que ele está acho que não salvou a configuração ele está pulando no X ainda vamos ver aqui controllers control a não ser que no botão mesmo ele pula na bolinha no jogo mesmo ele pula com o círculo aqui está certo agora o X é o Z a não ser que ele mesmo pula aqui no jogo ele pula no círculo pode ser isso vamos deixar assim por enquanto não está aí pessoal então essa é a configuração do controle bom pessoal agora a gente vai falar de filtros tá filtros como é que é vocês vão lá em configurações aí vocês vão aqui em cadê não enhancements essa opção aqui o filtro é interessante porque ele vai melhorar um pouco a imagem de acordo com o que vocês desejam então acho bem interessante essa opção aqui então o que a gente vai utilizar aqui essa janela aí vocês tem que ir testando aí conforme for no computador de vocês vai depender se tiver um hardware bom dá para você ir colocando para você ir regulando quanto mais assim quanto melhor a imagem mais ele vai ocupar mais ele vai gastar processamento vamos dizer assim vocês tem que ver qual que melhor se encaixa para vocês então vamos fazer algumas alterações aqui para vocês verem talvez esse não seja o melhor jogo para fazer esse teste mas vamos ver se eu tenho mais jogos isso aqui vou trocar também então aqui a gente tem o seguinte esse internal resolution scale esse daqui ele ele é bastante interessante também porque ele fica por padrão aqui no 1 se eu coloco aqui para vocês no 2 para vocês verem reparem que ele já dá uma melhora aqui ele fica mais pixelado mas em contrapartida você pode deixar uma tela maior que ele não vai borrar digamos assim reparem que deixa eu deixar a tela cheia aqui para vocês verem olha só deixa eu dar uma andada aqui para vocês verem eita nós bem na hora que eu fui andar o negócio morreu olha a emulação lógico aqui ela não está perfeita como vocês podem ver não sei se dá para ver mas vocês conseguem ver uma pequena borradinha quando eu dou um pulo aqui bom pessoal para ter uma ideia melhor vamos colocar um jogo 3D aqui aquele jogo 2D ele talvez não explora 100% o que dá para fazer resolução escala resolução interna que é 720p é o lugar que está eu que no meu caso posso colocar até 5x 1080p eu não vou colocar aqui 1440 porque o meu monitor é 1080p então eu imagino que se colocar aqui pode ser que dê alguma cagada mas ele vai muito mais aranha vai até 4k então se o monitor de vocês for 4k imagino que vai dar certo acho que vai melhorar bastante repare aqui como é que ele ficou agora olha só ficou bem mais bonito o negócio vamos dar uma corrida aqui vamos ver o que mais que tem aqui para a gente explorar vamos lá configurações enhancements textura do filtro tem aqui bilinear talvez vamos ver se não vai dar algumas travadas aqui a gente pode colocar aqui também esse gin c2 aqui aqui ele vai demorar um pouquinho olha vocês estão vendo aqui o gin c2 nossa resolução que ela ficou bem bacana show de bola vamos ver aqui o que mais que a gente tem aqui tem outras aqui mais duas xbr very slow então está aqui melhorar a imagem bom pessoal então para o vídeo não ficar muito extenso já passamos aqui da nossa cota estamos quase com meia hora de vídeo já pessoal e para o vídeo não ficar muito extenso assim que for descobrindo mais coisa acabei de instalar também não sei muita coisa sobre aqui o jogo mas já deu para a gente dar uma brincadinha tranquilo aqui lembrando que os links vão estar na descrição tanto para você baixar a bios e para você baixar o emulador vou deixar nessa página aqui também vou deixar esse link aqui do mediafire nessa página aqui cadê 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 a página eu vou deixar nessa página aqui então aqui vai ter o do emulador aqui embaixo vai ter a bios quando vocês entrarem beleza por esse vídeo é só vamos ficando por aqui até o próximo vídeo beijo do nego e aí Obrigado.